A sessão contou com a participação de representantes de vários bairros atingidos pelas obras de macrodrenagem da Bacia do UNA em vereadores. A reunião teve como objetivo principal discutir o andamento das obras. O secretário municipal de saneamento, Luiz Otávio Mota, esteve presente e deu esclarecimentos a respeito do que já foi feito e também do que ainda está em andamento. A reunião de hoje faz parte das apurações da Comissão Parlamentar de Inquérito das Máquinas, instalada este ano, em junho, mas que só agora dá início aos trabalhos. Essa CPI foi instalada para fazer a averiguação dos equipamentos que foram disponibilizados para fazer a manutenção do projeto macrodrenagem da Bacia do UNA. E até agora nada pode ser falado com certeza, só depois dessa primeira reunião pelo menos. É, com certeza, daqui a pouco está reunido e após essa reunião com certeza nós vamos ter dados aí para fornecer para vocês. Valéria Oliveira, para o Barra Pesada.